Presidente da Câmara, vereador Fernando Vieira. Fernando, nos fale a respeito desta solenidade, a homenagem a essas pessoas recebendo o título de cidadã e bate-pensa. Pessoal que acompanha na TV Caparaó, que está sempre acompanhando o nosso trabalho. Gratidão imensa levar o nosso trabalho para toda a região do Caparaó. Uma noite inesquecível, uma noite ímpar, e que a Câmara de Vereadores teve a oportunidade de homenagear pessoas ilustres que prestaram serviço para o município de Batiba, que trabalharam junto ao progresso e a evolução de Batiba. Aqui tem pessoas do meio político que foram homenageadas, tem pessoas empreendedoras, tem líderes religiosos. Então foi uma noite inesquecível, uma noite que a gente sai daqui até mais leve, de tanta coisa boa que foi dita aqui no meio desse turbilhão de coisas que vem acontecendo. Hoje você tem um evento desse, agora a gente no verde, e você pode escutar só coisas boas. E gratidão é o nome que nos fala aqui agora, que a gente quer falar, quer passar para quem nos acompanha. Presença do deputado Marcelo Santos e o presidente agradecendo bastante esse parlamentar que tantas emendas tem encaminhado para o município. Marcelo Santos é um grande amigo, Marcelo Santos é um grande parceiro. Marcelo Santos já é cidadão em Batibense, já foi decorado com essa honraria. E se preocupa muito com o município. Tudo que a gente precisa, a gente tenta ter contato com ele, ele está sempre disponível de atender a gente, até quando ele estava, até na rua, quando a gente está em Vitória. E trouxe grandes melhorias, nós temos um sonho aqui, que era as paralelas da BR-262, uma obra de 4 milhões de reais, pavimentação, drenagem, calçada de ciclismo, ciclovia, pista de caminhada. Marcelo trabalhou, conseguiu. Agora, por último, ele conseguiu para a gente uma escola de 6 milhões e meio. O governo do estado liberou algumas escolas, e a nossa do município de Batibense foi uma das maiores do estado do Espírito Santo. E o Marcelo é vice-presidente da Assembleia e presidente da Comissão de Infraestrutura, qual nós lançamos na mão dele, mais um projeto de 7 milhões de reais. E Marcelo Santos está empenhado, 5 milhões de reais, e Marcelo Santos está empenhado. Tenho certeza que a gente vai ter essa novidade. Então, a gente tem que ser agradecido, a gente tem que ser fiel a quem é fiel com o município. Não é fiel com o Fernando, presidente da Câmara, não é fiel para os vereadores, não é fiel ao prefeito Luciano Pigo. Marcelo Santos, ele é fiel a Ibatiba, ele tem um carinho enorme, e aquele respeito e admiração de todos nós. E a Recípica ali, tanto o carinho que ele tem, a admiração, a Recípica nossa também é verdadeira.